Música Normalmente, o serionatário se vale da chamada engenharia social e ganhando a confiança da vítima, oferecendo propostas que, até então, parecem palpáveis. Trabalho com muita seriedade dentro do Betran, graças a Deus. Já presto a ver isso há muito tempo, então eu gosto de ver as minhas coisas bem certas, tá? Então eu vou entrar em contato direto, pra ele estar explicando o restante do procedimento a você, a questão da entrega pra amanhã, tá? Amanhã à tarde. Com o tempo, a vítima entra em contato com um amigo em comum, que conhece o verdadeiro Acácio, que o alerta. Eu tô conversando com o Acácio, lá de Porto Velho, do Detran. Não, eu passo o que você tá falando com ele aí, por favor, que eu falar com ele. Eu... nem olha o pix que eu fiz pra ele. Pode sair fora, que isso nunca foi a voz do Acácio. É complicado, hein, rapaz? Você tá doido, o povo é problema demais. Então não mande mais nada que isso é fria, é golpe puro, tá bom, meu irmão? Em crimes com esta característica, as vítimas em potencial são pessoas sem muita instrução. O uso de perfis fake, que seriam de supostas pessoas ligadas a órgãos públicos, credibilizam as ofertas. De certa forma, você percebe que são pessoas que entendem, pelo menos, o básico do funcionamento desse sistema, tanto de avaliações pra tirar uma habilitação, quanto também de liberação de veículos apreendidos. Mas você pode perceber que, na verdade, nunca são conhecimentos aprofundados. A parte de documentos, emplacamento, já é comigo. Vamos supor, você fazendo agora, né? Neste perfil falso, utilizado pelo golpista, como mostrado na primeira parte desta série, há indícios de atualizações recentes, onde uma simples pesquisa na internet já é o suficiente para utilizar materiais para alimentar as redes sociais, como mostra Cássio Figueira, o verdadeiro dono da identidade. Colocando o meu nome aqui, eles usam dessas imagens que são públicas e alimentam um perfil falso de ex-servidores, ex-diretores, ou servidores, justamente para dar uma força maior para o golpe. Com a sua identidade sendo utilizada indevidamente, a Cássio Figueira, ex-diretor do Departamento de Trânsito de Rondônia, que não possui redes sociais de relacionamento, teme não só pela sua segurança e de sua família, mas também pela enorme quantidade de pessoas que continuam a cair nos golpes. Eu me sinto muito preocupado com tudo isso, porque isso é muito sério. É muito sério utilizar a sua imagem em algo que você não está fazendo. Só que é muito fácil de descobrir. Hoje as pessoas têm muita informação. Basta checar o número, conferir, não fazer depósito, não fazer pagamento de maneira nenhuma. Procuramos a atual liderança do Detran em Rondônia, para falar sobre o caso. Segundo o atual diretor, Paulo Igor, não só no Detran, mas em nenhum órgão, são disponibilizados atendimentos por meios de funcionários avulsos, muito menos em redes sociais. Todos os serviços são mediados e documentados no departamento. Já tivemos episódios de pessoas que vieram aqui, fizeram ameaças a alguns servidores, então por isso que é importante a gente deixar esse alerta. Não caiam em golpes, em armadilhas, em solicitação de vantagens que são feitas via WhatsApp. Os atendimentos do Detran, eles são feitos exclusivamente nos postos de atendimento e através dos serviços disponibilizados no nosso site. É feito através de todo um protocolo e procedimento específico, nunca dinheiro é dado em espécie na mão de nenhum servidor, é tudo feito através de depósitos em contas oficiais, então não corresponde nada com a realidade essas ações que os criminosos tentam. A crise econômica, o isolamento e a pouca habilidade da população em lidar com o bom uso da internet ajudaram a alavancar os crimes cometidos no ambiente tecnológico. Resta então a população ficar atenta aos sinais. Para as vítimas, elas podem também tomar uma atitude que pode conscientizar a outros e também identificar criminosos. A denúncia. Para saber por onde começar, a gente precisa que a população informe quando ela for vítima de um golpe desse, seja ela identificar que a foto dela está sendo utilizada para poder pedir dinheiro para outras pessoas, para poder aplicar golpes, oferecer serviços para outras pessoas, seja quando ela foi alvo de ter recebido esses pedidos de depósito de dinheiro ou de oferecimento de serviços. Além da polícia, as denúncias também podem ser feitas em outros órgãos, como o PROCON, que ajuda na coleta de dados referentes aos casos semelhantes. É muito importante o consumidor saber que existe o PROCON para ajudá-lo a defendê-lo e também que, indo para a esfera criminal, existe a delegacia do consumidor, a DECONDE aqui no estado de Rondônia, que poderá auxiliar também este consumidor lesado. Ainda segundo órgãos de proteção ao consumidor, a forma mais segura de se fazer compras via internet, são os suportes oferecidos em sites de compras verificados. Então, o consumidor transfere o dinheiro para esse site intermediário, esse site intermediário retém. Assim que o produto chega, o consumidor informa que deu tudo certo com a compra dele e, neste caso, o intermediário libera esse dinheiro para o fornecedor, aquele que vendeu o produto. É importante esses intermediários... Digo isso porque, se houver alguma dificuldade, algum problema nesse processo de compra e venda entre consumidor e empresa, o consumidor pode barrar o pagamento. Uma outra forma de fazer uma compra com segurança é até mesmo o bom e velho tete-a-tete. Agora, quando se tratar de produtos cujo valor seja de grande monta, como a compra de casas, veículos, sempre busque fazer essa negociação presencialmente e com apoio, alguém que possa lhe auxiliar. Com estas orientações, o que se espera é que você, consumidor, não se deixe levar pelas ofertas hiperfáceis, desconfie e faça o possível para não se tornar mais um número que vem crescendo em todo o país. Enquanto preparávamos este material, recebemos informações sobre fortes indícios da identidade dos suspeitos. No momento, continuaremos apurando a veracidade das informações. Nossas equipes estão em contato direto com os responsáveis pelas investigações e nosso compromisso é lhe manter informado. E reforçamos, a denúncia é a principal forma de se chegar aos criminosos. Obrigado. 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 Obrigado.